A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, requer nos termos do artigo 103, seja formulado o voto de congratulações com os organizadores do Festival Made em Minas, pelo sucesso do evento gastronômico ocorrido em Belo Horizonte, que teve o propósito de divulgar e valorizar as riquezas da culinária e produtos mineiros de cada região do Estado. Em votação, requerimento, os deputados que concordam, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, requer nos termos do artigo 103, seja encaminhada à Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providência para que encaminhe para esta comissão as notas taquigráficas de todas as reuniões realizadas pela Frente Parlamentar do Café, para subsidiar os trabalhos dos membros desta comissão, diante à relevância da cultura do café para a gastronomia do nosso Estado. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também do deputado Mauro Tramonte, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a relevância do queijo artesanal mineiro para a nossa gastronomia e o necessário apoio para aumentar a sua internacionalização. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. De autoria da comissão, excelente senhor presidente, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, seja informado ao presidente desta Casa, o tema elencado abaixo, que foi indicado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Cultura e Turismo, em entendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu tenho um tema ainda, no final desse ano. Em dáguas parlamentares, se tem alguma matéria a ser apresentada. Deputado Virgílio Guimarães, com a palavra. Senhor presidente, no dia 3 de abril desse ano, próximo passado, a Unesco publicou um edital a respeito das cidades criativas do mundo. É dentro de um programa de desenvolvimento da economia criativa, um programa estratégico que se desenvolve até 2030. É um programa internacional. Se não me falha a memória, são cerca de 170 cidades do mundo que serão cidades alvos desse programa de desenvolvimento estratégico da Organização das Nações Unidas. A Unesco lançou esse programa, deputado aqui da nossa comissão, e, de uma maneira muito justa, colocou, são vários itens da economia criativa. A economia criativa, você tem cinema, tem moda, tem... São cinco itens que a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas, listou. Minas Gerais já havia lançado, no governo passado, um programa de economia criativa. Esse eu me lembro que eu era também do Conselho da Codemig, que foi um dos órgãos responsáveis por esse... Que tinha, era moda, turismo religioso, gastronomia, audiovisual, que é cinema, audiovisual, mais do que cinema, talvez. A audiovisual... Tinha um programa de retrofit. Desenharia retrofit, eu que chamo de retrofit. Era o design que, na realidade... Bom, e a ONU agora lança... Não são exatamente as mesmas modalidades de economia criativa. Mas, entre elas, se encontra a cidade criativa do Brasil em gastronomia. Esse edital foi lançado no dia 3, e esses relatórios relativos às cidades que concorrem têm que ser enviados até dia 30 de junho. E já estamos realizando algumas oficinas. E nós tivemos a felicidade de ver... Belo Horizonte está concorrendo com a cidade de São Paulo. O Brasil terá uma cidade criativa, nesse hall das 170 cidades, e uma cidade brasileira será do ramo da gastronomia. E eu acho que, de uma maneira muito justa, Belo Horizonte, eu acho que São Paulo, que nós sabemos que talvez seja um dos maiores templos gastronômicos do planeta, não é a cidade da economia criativa de gastronomia. Porque São Paulo não tem uma gastronomia própria. Ele talvez seja um templo gastronômico, de desenvolvimento de gastronomia do mundo inteiro, de vários lugares. Mas Belo Horizonte, além de ter essa característica, nós temos uma gastronomia própria, diversificada, importante, como agora discutimos a questão do queijo. E eu diria do queijo e do requeijão de Minas Gerais. Nós temos uma gastronomia que Minas Gerais tem na sua capital, o seu ponto de concentração, que tem as características de São Paulo, de ser também um templo gastronômico, inclusive da pequena gastronomia. Nós temos aqui Belo Horizonte, sem dúvida nenhuma, a chamada cidade dos botiquins, mas no excelente sentido que isso tem. Belo Horizonte foi aquilo que era depreciativo, a partir de Belo Horizonte, se tornou um símbolo de excelência. Aqui, quando Belo Horizonte lançou a ideia, e aqui eu faço um louvor ao Eduardo Maia, à sua equipe que lançou esse programa, esse projeto, nós tivemos um aperfeiçoamento de banheiros, de restaurantes que passaram a ser respeitáveis, qualidade das bebidas, serviços, qualidade do serviço. Teve uma ampla repercussão em termos de qualidade. E Belo Horizonte também assume, além de ser, portanto, de ser a capital onde se revalorizou, a questão da cachaça, que era símbolo de bebida de baixa qualidade. Nós tivemos esse condão aqui. É a capital nacional da cerveja artesanal, o que é a gastronomia por excelência. Minas Gerais, e aí, graças ao sul de Minas, eu me lembro, há anos atrás, um hoje grande sommelier me comentou, ele não era sommelier ainda, um amigo meu, ele comentou que haveria, foi uma coisa de gozação, de brincadeira, de ir ter um sertame para decidir o pior vinho, a pior cidade produtora de vinho do Brasil, sendo disputa entre São Roque e Andradas. O que era um absurdo, porque eu, mesmo não sendo as uvas viníferas, clássicas europeias, ali no sul de Minas, as uvas chamadas, as uvas rústicas brasileiras, que a bordô, a folha de figo, são respeitáveis. Eu nunca gostei disso. Mas isso provocou a vinicultura sul-mineira, que hoje está disputando aí a vanguarda da vinicultura brasileira e sul-americana, mostrando que o Mercosul está desafiando o velho mundo e Minas Gerais está na vanguarda aí. Nós temos a Maria Maria, nós temos o que é um vinho branco, tem melhor qualidade, vinho tinto, temos o Primeira Estrada, que é um exemplo de vanguarda tecnológica. Portanto, Minas Gerais na vanguarda também da gastronomia como um todo, esse festival que houve, aquele Empório Mineiro foi lançado também há um pouco atrás, não sei se o nome é Empório. Enfim, Belo Horizonte tem tudo para ser, de fato, a cidade que soma os dois aspectos. De ser o templo gastronômico, o santuário gastronômico aqui, que São Paulo é, mas em São Paulo tem 12 milhões de habitantes, nós temos 2 milhões e 400 mil habitantes e não aceitamos nenhum desafio, aliás, aceitamos todos os desafios comparativos. E nós temos uma gastronomia própria, nós temos algo a desenvolver, nós temos algo próprio a mostrar, então, nós não podemos deixar que isso passe assim, assim, não sei qual vai ser o critério. Então, presidente, eu acho que essa comissão aqui tem que tomar para si, agora o tempo é curto, eu sei, o tempo é curto, mas a Unesco nos impôs um tempo curto. O edital foi lançado no dia 3 de abril, nós temos até o final de junho. Então, eu queria que nós fizéssemos aqui uma audiência pública, vamos fazer, talvez fazendo aqui por unanimidade, eu creio que pode ser colocado hoje mesmo, chamando, evidentemente, a Belotur tem que fazer parte, não sei exatamente quem mais, um representante da Unesco, não sei, da Brasel, talvez, mas, sobretudo, porque a Brasel representa o que eu chamei aqui de templo gastronômico, mas eu queria que o nosso diferencial fosse, além de ser um templo gastronômico, nós temos também, nós somos um berço de produção gastronômica, que São Paulo não é, nós temos que ganhar essa, nós somos o que São Paulo não é, nós somos o que São Paulo é, podemos disputar com São Paulo, ganhar ou perder ali no olho mecânico, mas nós somos o que São Paulo não é, não consegue ser, não conseguirá nunca ser. Então, eu queria que essa comissão assumisse, eu faço uma certa meia-culpa de estar colocando, talvez, um pouco, até tardiamente, esse assunto aqui, mas assumir para si a tarefa de ter um papel proativo para que Belo Horizonte se torne realmente a cidade criativa brasileira da gastronomia. Nós seríamos, de fato, a capital gastronômica do Brasil. Concedo uma parte, presidente. na fala do deputado Virgílio Guimarães, não é à toa que eu chamo de mestre aqui, trazendo essa discussão tão importante. Só muito simples aqui o meu questionamento. O senhor muito bem trouxe aqui essa discussão, e a coisa, ela vai no seguinte aspecto, São Paulo não cria, São Paulo copia. Quem cria é Minas. Quem está aqui e quem está nos assistindo já frequentou algum restaurante de comida paulista? Mas, em qualquer lugar do mundo que a gente vai, tem um restaurante de comida típica mineira. Não é isso, deputado Gustavo Mitri, que pensou a mesma coisa? Eu estou com o senhor, a comissão está com o senhor, nessa nossa, vou chamar de uma boa briga aqui, para que a gente possa colocar as coisas no devido lugar. E Minas, um papel de destaque na gastronomia mundial, vamos fazer essa audiência pública, sim, concordo com ela, de uma forma urgente, por causa do prazo curto que a gente tem, mas dá tempo, dá tempo da gente correr atrás disso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputado Vigilo, vamos aprovar aqui o requerimento, já está sendo providenciado. Na verdade, nós estamos no tempo, porque foi dia 3, hoje ainda é dia 9, não é isso? Então, nós estamos no tempo, sim. E a gente faz, convidando aí algumas pessoas, e se precisar, depois de convidar mais alguém, que a gente inclua nesse requerimento, posteriormente. E aí, presidente, até uma observação, não sei se tem fundamento ou não, professor Cleiton e deputado Mitre, mas eu acho até razoável que a Unesco tenha feito com prazo curto, para cada cidade apresentar o que tem, não ficar inventando o que não tem. Lançou um edital em abril para ter um resultado final de junho. Ou seja, quero saber o que cada um já tem, mas nós também não podemos perder por não mostrar o que nós temos. É essa a minha... Não é a gente inventar novidades, que nós não precisamos inventar coisa nenhuma, não é, Mitre? Nós já temos muito a mostrar, Minas Gerais tem muito a mostrar, e nesse sentido, eu acho que nós cumpriríamos a função típica nossa, que é de ser um ponto de apoio nesse certame. Nós mineiros temos uma bela gastronomia, cada um ao seu jeito, então aqui realmente não precisa de copiar nada, aqui nós temos tudo para mostrar, e tenho certeza que nós temos uma chance grande, inclusive, de ganhar essa queda de São Paulo, não é, Virgílio? Essa ideia do deputado Virgílio Limaranes, ela é excelente. eu acredito até num formato até muito maior dessa audiência, uma audiência pública, nós temos em Belo Horizonte grandes organizadores de eventos, o pessoal que organiza o Comida de Boteco, eu acho que nós poderíamos fazer, talvez até trazer Belo Horizonte, a grande BH, tem muita gente interessada também em fomentar de alguma coisa em algum evento nesse sentido, eu acho que dá para fazer, eu acredito que essa ideia do deputado Virgílio dá para ser construída e nós podemos sair vencedores por Minas Gerais, que é uma das nossas funções aqui. Eu tenho certeza que essa comissão, Gustavo, ela vai dar uma contribuição muito grande na efetivação dessas políticas, tanto do turismo quanto da gastronomia, e acho que a gastronomia vai puxar o turismo. A gente está percebendo que a gastronomia mineira tem levado milhares de pessoas para as ruas, para os pratos da casa da cidade do interior, para as festas, para tantas coisas que têm acontecido pelo interior afora, e a gastronomia tem sido carro-chefe para levar as pessoas. E hoje nós temos, nós não podemos nos esquecer que nós temos um mineiro, deputado federal por Minas Gerais, que estará presente a semana que vem para nos prestigiar, que é o nosso ministro do turismo, e que nós podemos, inclusive, já convidá-lo de uma maneira antecipada para nos auxiliar de alguma maneira. Com certeza. Está confirmada a presença ali na nossa audiência pública, na próxima segunda-feira, às 14 horas, onde a gente vai reunir que são as principais lideranças, tanto do turismo quanto da gastronomia, e tenho certeza que vai ser um sucesso essa audiência, porque todo esse setor, que tem crescido muito no Estado, e tem muito o que crescer, e é um setor onde nós podemos trabalhar para ter a nossa geração de emprego e renda com muito mais facilidade do que as outras. uma planta industrial, ela pode ser levada para qualquer lugar, mas um lago de furnas ninguém leva. Então, nós temos que aproveitar tudo isso que nós temos. Muito bem. Temos aqui... O requerimento já ficou. Com questionamento, presidente, uma vez que esse assunto surgiu um pouco depois, na vinda do secretário, nós poderíamos colocar esse tema também subsidiariamente, ou eu teria que, na questão da vinda do secretário aqui, esse tema, cidade criativa... Nós já aprovamos aqui o requerimento, me parece que o secretário vai estar aqui na casa, agora no mês de junho, para dar as devidas... Mas não se impede que se coloque o tema. Já tem uma data marcada, a casa já marcou a data. Não, não, não. Foram que eu convocá-lo, secretário. Mas se o tema... Não, o tema, como apareceu depois, naturalmente, não consta do nosso ofício. Ah, sim. Podemos colocar esse tema. Poderia. Talvez não seja apropriado, porque há uma forma, ele virá, ele terá um tempo delimitado a vários temas, então ele ficará restrito àqueles temas e um pouco de mais nada. Podemos consultar ele? É, claro. que ele serão convidados para essa audiência que o senhor está propondo. Não, ou se ele quiser, ele pode conversar com ele antes. Então, nós estamos apresentando aqui o requerimento, nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência pública para debater a candidatura de Belo Horizonte para a rede das cidades criativas da Unesco, por seu patrimônio gastronômico. É assinado por todos os deputados da comissão, em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovado o requerimento, vamos definir, então, o mais rápido possível essa data dessa audiência, porque isso aqui realmente a gente não tem muito tempo. Muito bem. Com a palavra o deputado professor Cleito. Senhor presidente, de mais deputados, mais uma vez quero saudar aqueles que estão na galeria, que se fazem presentes aqui na nossa Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. De uma forma especial, queria saudar o Hernani de Castro Júnior, que está presente aqui nessa tarde, que é secretário-executivo da Belo Horizonte Convention e Visitors Bureau. É uma instituição que sempre está presente aqui nessa comissão. e instituição que tem muito a contribuir com os trabalhos dessa comissão. Também quero desejar uma boa tarde àqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia, nesse momento, e pelos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, como eu havia dito anteriormente, esses dias eu recebi no meu gabinete aqui, a pessoa que se encontra do meu lado, o seu Gilson Dairel, que é hoje presidente da Fundamig, que é a Federação Mineira de Fundações e Associações do Direito Privado, que, inclusive, na próxima quarta-feira, e aí já fica o convite para os demais deputados, nós vamos estar por volta das 14 horas, 14h30, com uma audiência pública para discutirmos a questão do terceiro setor, onde a Fundamig tem um papel relevante, um papel importante. Mas a vinda do seu Gilson aqui nessa tarde é porque o seu Gilson é mestre em gerontologia social pela Universidade Pública, pela Universidade Estadual de Madri. O deputado Virgílio Guimarães o conhece muito bem, é um homem que tem um histórico de serviços prestados ao poder público aqui na história de Minas Gerais, na história recente do Brasil. Depois, se o senhor quiser, pode até falar do seu envolvimento direto com o Ministério do Trabalho. E a pesquisa de mestrado do seu Gilson é uma pesquisa que investigou o impacto econômico de um programa de turismo de pessoas da maior idade ou da terceira idade. Nós muito bem sabemos que é o público que hoje mais consome turismo, principalmente aqui no nosso estado de Minas Gerais. Eu sou do sul de Minas, como sempre gosto de falar. Durante muitos anos, eu fui professor na cidade de Poços de Caldas e acompanhava cotidianamente os hotéis de Poços, deputado Virgílio Guimarães, lotados ali de pessoas da terceira idade. Então, o seu Gilson vai fazer para nós uma apresentação dessa proposta. Proposta essa, que tenho certeza ela vem num momento significativo da história do turismo do nosso estado, que precisa ser fomentado e, por isso, a criação dessa comissão especial, tão bem presidida aqui pelo nosso caro deputado professor Irineu, no momento em que a diversificação da economia é uma das exigências para a geração de emprego e, acima de tudo, é um projeto que, além de fomentar o turismo, ainda é um projeto de inclusão social da pessoa que se encontra na melhor idade, na terceira idade. Então, portanto, presidente, quero agradecer o seu empenho em nos receber e receber o seu Gilson aqui. Falei com o deputado professor Irineu que o senhor viria e, prontamente, ele acatou a ideia e está nos recebendo nessa tarde como presidente dessa comissão e os demais membros aqui. Quero até justificar que o deputado Mauro Tramonte pediu desculpas porque ele teve que fazer uma viagem de urgência para São Paulo, mas também tudo aquilo que foi apresentado pelo senhor. Ele está disposto juntamente com essa comissão a incorporar aqui nessa casa a defesa de um projeto que vai trazer muitos benefícios para o nosso estado de Minas Gerais e para todo o turismo aqui do nosso estado. Muito obrigado pela presença do senhor. Deputado professor Irineu. Muito obrigado, professor Cleiton, pelas palavras. E nós estamos recebendo aqui, então, o diretor-presidente da Fundamig, que todos nós sabemos a importância do terceiro setor. no país e acho que os governos deveriam realmente valorizar um pouco mais o terceiro setor ou compreender um pouco mais o quanto esse setor é importante. Então, nós vamos estar aqui passando a palavra para o senhor para que o senhor possa fazer as suas considerações e a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer em primeiro lugar ao nobre deputado professor Cleiton pelo convite que eu tive a oportunidade de receber para estar presente nessa importantíssima comissão que trata de um dos mais importantes assuntos, talvez, do momento da realidade brasileira, que é geração de emprego e promoção das pessoas da melhor idade. Eu vou mostrar na minha exposição que hoje os idosos no Brasil são 30 milhões de brasileiros e idosos. É um número significativo. Mas quero saudar o professor Cleiton, agradecer as suas generosas palavras a meu respeito, também saudar o presidente dessa comissão, professor Irineu, e, particularmente, saudar também o deputado Virgílio Marans, que é da mesma origem da minha terra lá de Corvêlo, e que eu conheço já há muitos anos, nós temos alguns amigos comuns, já encontramos, inclusive, nos botecos por aí afora, deputado. Sou amigo e sou família inteira. Pois é, isso aí. Bom, e também eu tenho o prazer de conhecer aqui o deputado Gustavo Mitre, que é sobrinho de um companheiro meu de Prefeitura de Belo Horizonte, quando eu tive a oportunidade de exercer cargos aqui de secretários nas gestões de Hélio Garcia, de Eduardo Azeredo, de Pimenta da Veiga, não é? E o Sérgio Mitre foi companheiro meu nessa empreitada. e, além disso, já que o professor Cleit se referiu, eu também fui presidente do Plan Bel, que organizou a região metropolitana aqui no governo do governador Rondon Pacheco. não é? Não é? Não é? realmente, já andei fazendo algumas coisinhas aqui no Estado. Então, é uma alegria muito grande. Eu queria saudar também a Júlia, minha superintendente lá da Fundamig, e, em nome dela, saudar todas as mulheres aqui presentes. Saudar também o senhor Hernani, secretário executivo do BH Convention Visitors Bureau, que é uma instituição filiada à Fundamig, e também indicar a presença aqui da doutora Vilma, que também tem um mestrado na Universidade Autônoma de Madrid. Nós fizemos junto esse mestrado. A minha tese é diferente da dela, mas a minha colega está ali nas galerias. Pois bem, então, senhores, eu acredito que não deixei de cumprimentar ninguém, mas todas as mulheres e presentes se sintam devidamente cumprimentados. E eu queria falar sobre esse tema, porque esse tema ele me foi sugerido nesse mestrado pela Universidade de Madrid. eles propuseram a mim fazer para o Brasil o que a Espanha faz lá no seu país, que tem um extraordinário programa de férias para idosos, em que conseguem não só inserir os idosos em uma qualidade de vida melhor nesse programa de férias, como também gerar empregos ou manter empregos na economia e aumentar as arrecadações do poder público. São dois pontos fundamentais na realidade brasileira de hoje, com o desemprego existente e as dificuldades dos nossos estados e da União em obter aumento de arrecadação. De maneira que esse programa ele teve também um ponto importante, ele foi apresentado em 2000 e eu fiz aqui uma apresentação já corrigindo os dados para 2019. Mas em 2001 o governo brasileiro apresentou isso em um organismo das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho. Eu representei o governo brasileiro nessa organização, nessa reunião tripartite e tive o prazer de ver a tese que está aqui uma cópia nas mãos do deputado que preferiu um espanhol porque é um estudioso da cultura espanhola, não é? e eu tive o prazer de ver essa tese aprovada por unanimidade na OIT em Genebra quando eu estive lá representando o governo brasileiro. Então, Júlia, pode mostrar aí a tese seguinte. Não está passando, não? Aí. Bom, o objetivo desse programa público-alvo, pessoas de mais de 60 anos, aposentados e pensionistas, período de baixa temporada, que é quando os hotéis fazem preços mais favoráveis e também os transportes, e o impacto sobre a atividade econômica na geração de empregos e arrecadações do setor público. E é provocando um retorno do investimento no programa, conforme veremos. Pode ir em frente. esse programa feito na Espanha pelo INSERSO, Instituto de Migrações e Serviços Sociales, do Ministério de Trabalho e Assuntos Sociales, que, em campanha de 91, apresentou, realizou, 356 mil pacotes turísticos para as pessoas da maior idade, e os efeitos desse programa em 91, foram muito positivos, tanto no ganho sobre produção e emprego, como em relação ao financiamento do mesmo, conforme veremos, para o nosso caso, feito para o Brasil. Pode passar. Bom, para fazer esse trabalho, nós contamos com uma ajuda muito grande do IBGE. em 96 até 97, tem pesquisas realizadas, que é a pesquisa de orçamentos familiares e a pesquisa nacional de amostra por domicílio. Então, o IBGE fez para mim uma coletânea das informações sobre a população idosa e sobre a contagem da população de 96. E, também tive a oportunidade de verificar que o SESC tem programas turísticos semelhantes a esses que nós vamos apresentar e usamos também dados da Embratur, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pernambuco sobre turismo no Brasil em 97 e a legislação brasileira sobre tarifas de transporte terrestre e aéreos. Quer dizer, o estudo completo da realidade brasileira. Bom, ali tem um dado fundamental para nós entendermos a importância desse trabalho, inclusive, para a ação dos deputados aqui da própria comissão e da Assembleia. Em 96, nós tínhamos 157 milhões de pessoas idosos no Brasil, sendo 12.398 mil idosos, ou seja, 7,89% da população. Hoje, em 2018, nós temos, tivemos, 208 milhões de brasileiros, sendo 30 milhões de idosos. aquela porcentagem que era de 7,89 em 96, passou para 14,49 em 2018. Em 22 anos, a população aumentou 1,33 vezes e, nesses 22 anos, a população idosa praticamente dobrou em relação ao índice de aumento da população brasileira, duas vezes, 44 vezes. Bom, para calcular um pacote turístico para o programa de férias para idosos em baixa temporada, nós pesquisamos no Brasil alojamentos, alimentação em hotel três estrelas, transporte por ônibus, avião, trem, barco, guias turísticos, seguro de viagem e saúde, que sempre acompanha os grupos, publicidade e também calculamos uma comissão para as operadoras que fazem recolhimento de contratação de passagens e contato com idosos. Bom, nós fizemos esse programa atendendo prioritariamente as regiões geográficas brasileiras. Por quê? Porque o Brasil é um país tão grande que, se nós fôssemos considerar deslocamentos muito extensos, esse programa poderia ficar com valores extremamente elevados. Imagine o sujeito que sai da região sul do Brasil para fazer um programa lá em Manaus, na região norte, quer dizer, um deslocamento fantástico. Então, fizemos um cálculo de transporte por ônibus e por avião, preferivelmente dentro das regiões geográficas, onde nós temos mar, temos cidades históricas aqui em Minas, temos estações termais em Goiás, meus pais viviam frequentando ali aquelas caudas novas. Então, nós temos muitos atrativos turísticos no Brasil. Vamos em frente. Então, o pacote turístico em baixa temporada para as regiões geográficas do Brasil, considerou as viagens dentro da região, foram considerados preços médios de cada componente do pacote e foi adotada uma distância média para fim de cálculo dos deslocamentos por ônibus e por avião, de forma a atingir o litoral ou pontos turísticos significativos dentro da região. Bom, um pacote por avião, com todos os itens lá indicados, na época corrigido para agora 2019, o pacote por ônibus, desculpe, o pacote por ônibus seria da ordem para um programa de nove dias de pernoites e dez dias de férias seria da ordem de R$ 1.521,00 para ficar dez dias pagando hotel, transporte por ônibus e uma comissão para a operadora. Vamos em frente. Um pacote médio, isso foi calculado exaustivamente recolhendo dados todos do Brasil. Vamos em frente. Não, pulou um. É, o pacote por avião, ele é cerca de, atualmente, seria cerca de R$ 500,00 mais caro. Há poucos dias, agora, um parque temático desses que oferece esse tipo de estadia fez um programa para se pagar em 12 vezes R$ 175,00 por mês, que dá mais ou menos esse custo com a passagem de avião incluída. Então, esses valores estão muito dentro da realidade atual. Eu vi isso há poucos dias nos jornais. Bom, o preço da viagem por ônibus representa 8% do pacote por ônibus. Preço da viagem por ônibus. 8% do pacote por ônibus. O preço da viagem por avião representa 28% do pacote por avião. Então, observa que ele carece um programa de férias. Por isso é que nós tivemos que tomar o cuidado de fazer ou viagens menores por ônibus ou viagens com distâncias máximas por avião. E a diária média de um hotel três estrelas, ela corresponde hoje a cerca de duas vezes a diária que o SESC cobra de programas para idosas em suas unidades de férias. O pacote final terá subsídio da ordem de 40%. Depois eu vou dizer como montar esse subsídio que é um dinheiro que já existe hoje. Vamos em frente. Bom, o preço do pacote como subvenção, se o de avião é 2.040% dá 1.200, é o último número lá. E por ônibus seria 40% de 1.500, 913 reais. Vai em frente. Bom, ali tem um quadro muito interessante que o IBGE processou, que é como o idoso gasta dinheiro da sua receita, que em 96 era de cerca de 3 mil, quase 4 mil reais total. Isso corrigido para hoje daria cerca de 12.900 reais, mais ou menos, que é exatamente o valor médio das aposentadorias pelo sistema público do GRPS, do grupo de pessoas que aposentam pelo INSS. Então, o idoso gasta cerca de 17% em alimentação e etc., mas tem um item ali muito interessante que chama-se viagens, onde ele gasta 2,3% da sua receita. Vamos em frente. Bom, então, no Brasil, nós não temos matriz de turismo, tudo incluído como essas. Então, eu fui obrigado a utilizar a propensão média ao gasto do pacote de turismo, tudo incluído, que é utilizada na Espanha, que é 0,31%. Então, isto permitiu calcular um gasto médio total, com aquela renda de 3.981 dos idosos, de 40 reais em pacotes turísticos por ano. Vamos em frente. Agora, uma coisa curiosa, o salário mínimo em 1999 era de 136 reais e o gasto total do idoso 3.980. Atualizando o gasto total do idoso para fevereiro de 2019, dá aqueles 12.900, quase 13 mil reais. por outro lado, o que era salário mínimo 136, hoje é 998, ou seja, na época era 29 vezes o que o idoso ganhava em termos de salário mínimo, hoje é 13 vezes, o que mostra que o salário mínimo tem sido corrigido no Brasil bem acima da inflação, porque essa atualização foi feita pela inflação. Então, é um dos problemas que hoje a administração está tentando equacionar, nós estamos vendo essa conversa toda hora. Vamos em frente. Bom, a população de idosos era de 13 milhões e a população de aposentados impressionistas que nós selecionamos, porque é o aposentado que tem renda e tem tempo livre. era na época de 9.163.000. Hoje, 20 anos depois, considerando o volume de idosos de 30 milhões, aplicando aquele coeficiente 2,4 vezes, eu tenho 22 milhões de pessoas aposentadas e pensionistas no Brasil, que é o nosso público-alvo atual para o programa. Bom, o gasto total dessa população em fevereiro de 2019 seria 882 milhões de reais. É o programa, é o pacote de férias para o gasto total para a população idosa que nós estaríamos prevendo. Bom, o número de pacotes por ônibus pode ser calculado dividindo pelo valor do pacote por ônibus e o pacote e o número de pacotes por avião pode ser dividido pelo gasto total. Então, nós temos 500 e 400 mil pacotes que podem ser vendidos no Brasil. Vamos em frente. Então, se houver um subsídio de 40% no preço do pacote, eu consigo fazer 966 mil por ônibus e 732 mil por avião, porque 40% do preço seria subsidiado. Depois nós vamos ver como isso seria feito. Então, isso nos dá a possibilidade de reunir um grande número de idosos com quase um milhão de pacotes por ônibus. A demanda potencial abarcaria, portanto, 4,4% da população com ônibus e 3,3% da população com o uso do avião. Na Espanha, esse coeficiente é de 9%, sendo que ele só consegue atender 52%, que dá mais ou menos os 4,5% lá que nós calculamos. Vamos em frente. Bom, depois nós fizemos um grande estudo da oferta hoteleira no Brasil, dos empregos que existem, existiam em 95, o número de hotéis que poderiam existir atualmente, que estavam calculados ali cerca de 15, 16 mil até as três estrelas em 2019, eram 4 mil e pouco em 95. E o número permite calcular a existência de 973 mil unidades habitacionais, porque cada um dessas três estrelas tem 62 apartamentos com 2,54 leitos em média por hotel. Isso tudo é resultado das pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil inteiro. E também cerca de 2,471,000 leitos disponíveis nesses 973 mil unidades hoje. Vamos em frente. Bom, a sazonalidade da ocupação turística, nós vamos poder verificar no seguinte. Você pode passar. Vejam que nas regiões brasileiras, a alta temporada, a baixa temporada e a média temporada variam conforme estejamos. O norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul. vejam que no nordeste, a alta temporada é janeiro, fevereiro e julho e, finalmente, dezembro. E no sudeste, a alta temporada é janeiro e fevereiro, julho e também dezembro. Nós temos uma situação extremamente parecida com a do nordeste. Já outras regiões, por exemplo, o norte, a baixa temporada é diferente e a baixa temporada é prioritariamente aquela selecionada para o nosso programa, porque é quando nós podemos contar com descontos, não só da rede hoteleira, mas também de transporte, alimentação e tudo mais. Bom, a taxa de ocupação média de hotéis três estrelas no Brasil, também nós fizemos um levantamento. Vamos em frente. E quantificamos os empregos diretos gerados pelo programa em hotéis, agências de viagem, transporte, seguro, saúde, publicidade. Tudo com dados da Embratur que calculam uma produtividade média do trabalho para cada um dos setores. ou seja, hotelaria, eu gero conforme a receita, tantos empregos e assim por diante. Então, com esses índices e com os índices da Embratur, por exemplo, dizendo que para cada emprego na rede hoteleira, cada 1,1 posto de trabalho por unidade habitacional efetivamente ocupada, nós geramos em média com a ocupação dessa unidade, 1,1 postos de trabalho para cada unidade. E depois é feito os cálculos. Os empregos no setor hoteleiro, de acordo com esses cálculos, seriam com ônibus gerados 79 mil empregos e com o avião 60 mil empregos, só nos quatro meses de baixa temporada. Nas operadoras do programa, nós geraríamos 6.647 empregos, tanto faz com ônibus ou com avião, e elas arrecadariam 133 milhões de comissão só para gerenciar essa colocação dos idosos no programa de férias. Vamos em frente. Então, o total de empregos gerados está ali, já atualizado para a data de hoje. Seriam 67 mil empregos totais com ônibus e 56 mil, 36 mil com avião. Vamos em frente. Empregos indiretos gerados. Pela experiência da Espanha, 50% do total que é gerado com ônibus e com avião. Vamos em frente. e agora nós vamos ver os impactos macroeconômicos do programa. Pode passar. Com aqueles índices de produtividade receita por emprego e empregos totais diretos e indiretos, são 131 mil empregos diretos e 106 mil empregos indiretos. Veja bem, só em quatro meses de baixa temporada. Vamos em frente. Então, com isso, os tributos arrecadados seriam com ônibus 560 milhões e com avião 454 milhões. Vamos em frente. O gasto evitado em seguro desemprego, que seria calculado sobre 50% desses empregos que são gerados, são lá 262 milhões e 212 milhões com ônibus e com avião. E, finalmente, o quadro resumo final. Nós teríamos um resultado esperado para o setor público de 822 milhões de arrecadação com o programa com ônibus e 600, e não estou vendo muito bem, porque o número ficou um pouquinho menor, mas são 666 milhões com o programa por avião. E qual seria o valor do subsídio de 40%? 588 milhões, tanto com ônibus quanto com avião. E o resultado, geração menos subsídio, dá um ganho de 244 milhões, ou seja, nós pagamos o subsídio, e ainda ganhamos em empregos e receitas com empregos e arrecadações. Finalmente, quem poderia dar esse subsídio no Brasil? Desde a minha tese, eu já havia levantado a hipótese de se fazer isso com o auxílio do Sistema S. Hoje, o Paulo Guedes está querendo cortar os recursos do Sistema S. Isso daqui poderia dar um grande reforço para justificar que o Sistema S pudesse, com um orçamento hoje de 18 bilhões de reais, um subsídio de 588 milhões, seria da ordem de o quê? 3%, da ordem de 3% do orçamento do SESC em todo o Brasil. Bom, então, finalmente, eu acho que isso pode ser, nós vamos negociar, já estamos em contato com a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, para ver se eles podem nos ajudar na implantação do programa aqui em Minas Gerais. Bom, aqui em Minas, nós sabemos que em Minas é cerca de 10% do Brasil, então, 30 milhões de idosos no Brasil são 3 milhões de idosos aqui em Minas. Está certo? Então, nós teríamos pacotes aí suficientes pelos calos que nós fizemos para atender toda a população de idosos aqui, principalmente de aposentados e pensionistas. E nós pretendemos, nesse contato com o Sistema AESA, obter e com o SEBRAE também, que está interessadíssimo no desenvolvimento de emprego e arrecadação, implementar isso. Por quê? Porque nós queremos que a nossa entidade, a Fundamig, participe também dessa alocação de idosos dentro desse programa, porque nós temos filiadas em todo o Estado de Minas Gerais. Então, nós podemos ser um manancial de captação de idosos para um programa como esse. É isso aí, deputado. Desculpe, mas não deu para conseguir resumir mais, porque eu tinha necessidade de que o senhor sentisse que o programa foi calculado efetivamente com pesquisa. com a licença do senhor Gilson e com a licença do presidente aqui. Eu pedi aqui à casa que fosse feito um requerimento para que nós enviemos as notas taquigráficas dessa reunião para o secretário de Cultura e de Turismo, para que ele possa analisar também esse projeto e, quem sabe, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo e Cultura, agora, presidente, também possa entrar com o subsídio, que é um projeto de inclusão social, de desenvolvimento do turismo, ao mesmo tempo que torna um período ocioso do turismo viável para receber as pessoas da terceira idade. Se o senhor permitir, nós podemos enfiar essa nota taquigráfica solicitando para que se torne uma política de Estado aí também, com o subsídio juntamente com o sistema S. Dago, senhor deputado, se algum deles ainda quer fazer uso da palavra. Eu vou querer fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Senhores deputados, senhor presidente, sobretudo, eu, caríssimo Gilson Dário, essa pessoa que Minas deve tanto, há tanto tempo, lembrou aí o seu trabalho técnico, ele que tem sua história escrita em pensar Minas Gerais de uma maneira moderna, que foram, talvez, doutor Gilson, não tenha havido uma época ainda, não tenham conseguido recuperar o que foi o pensamento estratégico de Minas Gerais na época do PlanBel, MetroBel, na implantação do Banco de Desenvolvimento, foi todo num período onde se pensou o desenvolvimento do Estado, de uma forma planejada e integrada do setor público e iniciativa privada. Eu costumo até exemplificar que a Fundação João Pieiro vem dessa época também, no seu período do Áureo, ou seja, quando Minas pensou o planejamento de uma forma avançada. Desde então, talvez, uma contribuição da Constituinte, que tenha sido a autonomia municipal, dando, inclusive, o status de ente federado aos municípios, tem tido um efeito colateral até hoje não substituído, porque nós tínhamos o planejamento metropolitano. e um efeito colateral negativo que foi foi a destruição do planejamento metropolitano. E a autonomia municipal, ela fez com que algo se opusesse a outra coisa. Nós não conseguimos via Assembleia Metropolitana, convênios metropolitanos, em nenhum momento, nem com as agências metropolitanas, que é a última tentativa, a recuperação desse esforço que Vossa Senhoria também representou e depois continuou representando ao longo da história de Minas Gerais. Então, é um orgulho para nós ter, sou conterrâneo e das mesmas raízes de sua excelência, também de outras, de toda a sua família, tenho o orgulho de privar com muitos, que era das mais tradicionais, e tem essas famílias lá de nossa cidade, de origem comum, que é Corvelo. E o que muito me orgulha, mas, sobretudo, de ver que ainda você traz a sua experiência junto com o vício, com o vigor, de apresentar ideias, pegar estudos feitos e insuficientemente aproveitados, fazer a sua atualização e nos apresentar. Claro que vi com muito interesse e acredito que nós estamos diante de algo que é um veio fundamental, sobretudo, no momento de crise que estamos vivendo, assistindo, felizmente, também o envelhecimento da população, o que é bom, o que é bom, extraz soluções, não é só problema, que isso pode trazer. vejo também que esse estudo, que é um estudo genérico, nacional, ele poderia ser adaptado para Minas, ele teria que ter um, derivar alguma coisa especificamente para Minas ou talvez até para alguma região de Minas como espécie de piloto para a implementação de um programa dessa natureza e aí, professor, professor Clayton, eu creio que o sul de Minas é muito vocacionado para ser uma região alvo, por que o sul de Minas? Primeiro, pela sua situação locacional, está exatamente dentro do triângulo Belo Horizonte, São Paulo, Minas, tem os meios de comunicação muito estabelecidos, ter uma infraestrutura turística muito adequada, nós temos e temos ali em algumas em algumas alguns destinos turísticos que são aparentemente desatualizados e que podem ser recuperados, como, por exemplo, o que já foi um sucesso, poderá voltar a ser um sucesso com um investimento pequeno, por exemplo, o Circuito das Águas. uma estação de águas já foi um turismo de longa duração, eram 21 dias, se bem me lembro, uma estação de águas era, hoje, quase que impensável, mas para a terceira idade não seria o mais adequado, o mais ajustado, inclusive, para recuperar a infraestrutura já montada ali no sul de Minas, até no o sudoeste de Minas e alcançando até partes do Triângulo Mineiro como Araxá, creio que também nós teríamos que ter algum foco para começar um programa desse tipo. Então, eu me lembrei aqui apenas como exemplo que tem que dar operacionalidade, aí, essa é uma base de dados, é uma base de reflexão e tem que ser transformado isso num, digamos, num foco onde nós temos, eu me lembro, professor Cleide, que há alguns anos atrás, eu me lembro que uma vez há, não sei, uma década, não me lembro, Alfenas foi eleita a cidade mais adequada para a vida na terceira idade. O sul de Minas tinha uma situação extraordinária para isso, mas, sobretudo, para o turismo. Então, eu creio, doutor Gilson, nosso professor aqui, que, parabéns pelo estudo, mas, além dos parabéns, o melhor parabéns que pode receber é isso ser uma base de um programa objetivo aplicável aqui em Minas Gerais, para atrair recursos de Minas e de fora de Minas. Nós temos, como eu disse ali, uma situação muito especial aí do sul de Minas, que tem uma ligação importante com o Goiás, até Brasília, passando pelo centro-oeste inteiro, pelo trânsito mineiro, com o São Paulo, com o Rico, o interior paulista, e também outras cidades do sudeste do país. Minas, viu? Então, fica aí a minha contribuição aí, professor Cleiton, para o desenvolvimento do sul de Minas, uma região que tanto pode nos ajudar e nós temos aí uma topografia, um clima maravilhoso, tudo que pode ser utilizado. Talvez um campo de experimentação desse programa em Minas, mas, talvez, em uma específica região de Minas, que tem ali o potencial de turismo religioso também, que atrai muito essa população. Minha mãe, lá em Corveiro, foi fundadora do turismo religioso ali, quantas e quantas vezes ali na terceira idade. A construção da casa de terceira idade ali em Corveiro também foi uma obra que ela presidiu e foi uma das primeiras nessa retomada da ideia da revalorização das pessoas mais idosas do país. Portanto, fico aqui meus cumprimentos às sugestões para que a gente possa fazer dessa audiência pública uma plataforma de lançamento efetivamente de um programa que vai ser muito útil não só para público-alvo, que merece, mas vai ativar a economia para todos os mineiros. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Nós temos tantas maneiras de trabalhar a questão do turismo. Tem um turismo religioso no sul de Minas que a gente pode estar aproveitando e, sobretudo, quando pensa na questão dos idosos, eu acho que a gente pode estar trabalhando esses viés diferentes do turismo, professor. E, para nós, é um orgulho muito grande estar te recebendo aqui nesta comissão, trazendo aí uma contribuição muito grande, uma contribuição científica, e, com certeza, nós possamos, juntos aí no Estado, criar condições para que os nossos aposentados, os nossos idosos, o pessoal da terceira idade, possam ter uma vida mais saudável, resgatando sua autoestima, ter uma qualidade de vida melhor. São tantas coisas que as pessoas têm hoje que precisam de estar bem, e, às vezes, a pessoa aposenta e acha que terminou tudo e não, às vezes está começando. Então, acho que vamos tentar, sim, com esse estudo, sobretudo, se a gente conseguir transformar isso para Minas Gerais, fazer com que isso possa ser transformado em políticas públicas do nosso Estado. Então, quero te agradecer muito aqui, em nome da nossa comissão, pela sua contribuição, e dizer que essa comissão tem esse papel mesmo de estar contribuindo nesse momento difícil do Estado para a geração de renda, geração de emprego, que é o caminho mais curto para a gente gerar emprego e renda no nosso Estado hoje. Então, acho que todos estão imbuídos desse sentimento, todo o segmento do turismo, da gastronomia, estão imbuídos desse sentimento de contribuir, de buscar alternativa, de buscar solução para que a gente saia dessa condição que nós encontramos em Minas Gerais, uma situação muito delicada, e, graças a Deus, a gente está aqui, professor Cleito, buscando, recebendo as pessoas, ouvindo as sugestões, trazendo o pessoal do turismo, todos que querem contribuir mesmo para que a gente ajude o Estado. Muito obrigado pela sua participação. parece que a senhora quer fazer um pequeno comentário, porque nós estamos encerrando a reunião, se for coisa muito rápida. Boa tarde, obrigada pela possibilidade de fazer algumas considerações. Meu nome é Vilma Araújo, eu também fui colega do Gilson, do mestrado de Gerontologia Social pela Universidade Autônoma de Madri, e tive o prazer, nas duas gestões do Dr. Célio de Castro, de ser a coordenadora municipal da Política Municipal do Idoso de Belo Horizonte. Época em que nós conseguimos desenvolver uma série de projetos. E a questão do turismo, ele estava contido no programa dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós criamos um projeto chamado City Tour e nós exploramos o que era possível e tivemos um grande sucesso. Quando o Gilson me falou, eu conheci a tese dele, ele fez uma leitura correta do termalismo social da Espanha. E aqui em Minas Gerais, já que nós estamos falando do estado de Minas Gerais, existem várias cidades termais. Eu vou citar o exemplo de Posto de Caldas. É uma cidade considerada, eu não sei se o deputado tenha cidado, mas a Posto de Caldas está recebendo muitos aposentados para morar lá, levando em consideração o aumento da longevidade. Nós vamos chegar aí aos 90, está bem desde que a gente tenha condição. Agora, nós precisamos sair da coisa, do idoso, o coitadinho. Não, é um cidadão com direitos, possibilidades, ele precisa ter esse olhar. E eu fiquei muito satisfeita ao ouvir falar em políticas de governo, porque não adianta a gente criar políticas boas, vem o outro detentor do poder e destrói tudo o que foi feito, como aconteceu na época do Dr. Célio de Castro. Belo Horizonte foi referência nacional, eu fui a única delegada na Assembleia Mundial do Envelhecimento de 2002 na Espanha, a prefeitura foi lá e eu fui delegada. Por quê? Por causa do nosso trabalho. Depois destruíram tudo. Então, nós estamos precisando disso, iniciativas como essa proposta pelo Gilson e que vocês tenham a sensibilidade realmente de entender a necessidade de ter um olhar diferenciado para esse segmento da população que mais cresce. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Vilma. Acho que é esse caminho mesmo, a gente tem que sair desse discurso. Assistencialista. Assistencialista e ir para o discurso da prática e da objetividade para que realmente o nosso grupo da terceira idade tenha uma vida melhor, mais saudável e mais longa. É isso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e também só para confirmar mais uma vez a nossa audiência no próximo dia 13, às 14 horas, todos vocês estão convidados para estar aqui com a gente na próxima segunda-feira, às 14 horas, onde nós teremos aqui algumas presenças certamente que vão estar com a gente, que é o secretário de Estado de Cultura e Turismo, o ministro do Estado de Turismo, que certamente possivelmente vai estar conosco aqui, então, a gente vai discutir um pouco das políticas voltadas para o turismo, a gastronomia no nosso Estado de Minas Gerais. Eu quero... o senhor vai estar com o ministro do Turismo? Ele vai estar conosco, possivelmente, na próxima segunda-feira. Próximo agora? É, e o senhor está convidado a estar conosco aqui também nessa audiência pública. É isso que eu ia pedir ao senhor, porque nós estamos querendo uma audiência com ele, então vai ser... Ele vai estar aqui conosco, possivelmente, deve confirmar amanhã, mas já recebeu o convite aqui do nosso presidente e deve estar aqui conosco, vocês estão todos convidados. Muito obrigado. Então, a gente encerra os trabalhos, quero desejar a todos uma ótima tarde.